O senhor de São Paulo Foi realizado tão logo após a CUP Júri de Sousa Estivesse assim em forma na Copa do Mundo Pelé Que bola a bola Vai Toninho Isto Eu perdi E gentlemen golkeeper português Pelé Soliciram que parada de bola Toninho vai lá De qualquer maneira viram Jacinto aliviou Dorval Percebam que aquele setor ali não tem drama Parece Que a bola Sai Pela linha Da sua arquitetura Pelé Falta praticada Verdadeira revanche Da presença do futebol canarinho Em campos Boa bola Pelé Compacto da defesa santista Olha o corte de Jacinto Mas Pelé foi lá Roubou Abriu Olha aí Boa Melhotos e Benfica Muito boa mesmo Benfica com estupendo de visão Pelé Que chapéu Servir até o matou no peito E me entrou de primeira Que coisa mais bonita Melhor para Dorval Pelé Toninho Algo aberto Pelé Quem Pelé De novo Legal que é um negócio Cineiro e Campos do Santos Pelé abriu Muito boa a presença Que de bola Que beleza Vai Pelé Isso Crack café Vamos lá Toninho Que bola Pelé Os senhores viram Vito Pelé saltou E o arco apontou Gaude Comércio do Recife Canal 12 Paranaense de Curitiba Cantos do ataque Dorval abriu Toninho Vamos lá Toninho Toninho Que bola Mas ainda Resulta do Recife Pelé 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 Show de bola do rei Pelé 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 Bem pois para frente Muito bem Pelé A penetração Pelé Edu Que bola Que Pelé Pelé Ah eu tenho que tomar o meu fuzano comemorando Pouro de aperitivo Olha aí o lance Pelé domina Gira Chama de um pé para o outro Vivo Que gol de Pelé Monumento do futebol elegido em Nova Iorque Viva essa vez O povo invade tanto para abraçar Aquilo que é verdade É o maior классo de futebol do mundo Pelé 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 Sol Maury para Pelé, Pelé, no peito de Raul, Pelé, recuperou, Pelé, o Berdan, muito bem, Pelé, que beleza, vai para a chica. Falta, antes do meu ataque.